Quantos anos você tem? É assim É? É Qual é o seu nome? É Jean-Guerre Quem é o seu pai? A minha mãe E quem é a sua mãe? É, eu não sei Não sabe quem é a mamãe não? Como é o nome dela? A A Irmã Tem uma irmã? É a Marina É a Marina? É Mostra ela aqui É ela, sua irmã? É É bonita ela, hein? E aí? Tudo certo? Tudo certo Tudo certo? Tudo certo? Tudo certo? Tudo certo? Tudo certo? Tchau, tchau.